Mandar uma mensagem de apoio, de carinho, dessa terra abençoada do nosso amado Brasil para o povo libanês, que neste momento está passando um momento muito difícil, delicado. Estamos também movimentando realmente uma ação social para ajudar tantas igrejas que também ficaram destruídas, como também as pessoas que ficaram sem teto, digamos assim. Queremos que esse Líbano vuelva outra vez o lugar onde se pode viver e convivir com paz, tolerância e amor para que a nova juventude, os novos jovens, puedan lograr e manifestar sua inteligência e sua capacidade.